Olá, aqui é o Conrado Adolfo, fundador da Webelieve, bem-vindo ao nosso podcast que vai ajudar a sua empresa a ter mais resultado. Olá, meu nome é Renata Pontes, eu sou o CEO da Webelieve e estou aqui com o Conrado nessa jornada para tornar a sua empresa mais lucrativa. Tome jornada, hein? Tome jornada. Então vamos lá, hoje tem um livro que eu gosto muito, que eu acho que seria muito legal a gente discutir esse livro, que é o livro, que eu sei que você leu também, chamado Sonho Grande. Isso, Sonho Grande, que foi escrito pela Cristiane Corrêa. Isso aí, você que está escutando a gente, compra o livro e lê o livro, ponto, acabou. Mas por que, Conrado? Só compra e lê, acabou, depois você vai agradecer. Livro muito legal. Eu acho que tem alguns conceitos ali no livro, que seria legal a gente discutir, até para jogar um pouco mais de luz sobre o que é, de fato, ter um sonho grande, uma empresa grande que vá crescer como o sonho. Isso. O livro Sonho Grande, ele fala sobre os três empresários brasileiros, que é o Jorge Paulo Leman, o Marcel Telles e o Beto Ciclopira. E eu sei que hoje você pode falar, nossa, mas eles não eram os sócios das lojas americanas, por que vocês vão falar do sonho grande? Porque tem muita lição aprendida ali dentro. E você não precisa sofrer com os problemas que outra pessoa está sofrendo, você pode aprender e fazer melhor na sua empresa. Então, quais são as lições aprendidas do sonho grande? O que a gente pode trazer para os empresários? E outra coisa, gente, problemas acontecem com todas as empresas, quanto maior a empresa, maior é o problema. Só que eu vejo que existe uma questão, não só no Brasil, no mundo de maneira geral, que quando o empresário cresce e ele fica muito grande, hoje, primeiro as pessoas começam a falar o seguinte, roubou. Roubou, não, roubou. Aí quando acontece qualquer problema, aí, não disse que ele tinha roubado? Cara, acontece problema de todas as naturezas possíveis e imaginárias e com pessoas que não necessariamente, na nossa empresa aconteceu o problema, que a pessoa lá está fazendo o trabalho errado, descobre, manda embora, conserta. Então, esse é o primeiro ponto. E outra coisa, eu ouvi uma história, não sei quem que me contou agora, eu não lembro quem me contou isso, que um pesquisador, um brasileiro, um amigo dessa pessoa que me contou, estava falando com alguns americanos e perguntando o seguinte, por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? Por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? Americanos têm prêmio Nobel, europeus têm prêmio Nobel, por que o Brasil não tem um prêmio Nobel? E daí, esse cientista americano respondeu o seguinte, você já percebeu como que nos Estados Unidos, quando alguém vence, todo mundo aplaude e quer vencer junto ou com aquela pessoa? Ah, é verdade, tá ok. No Brasil, quando um cientista tem um trabalho digno de, pelo menos, ser candidato, os outros cientistas malham esse cara, criticam esse cara, ao invés de, cara, apoiar e vamos todo mundo junto, porque você é o nosso representante. Não, se eu não posso vencer, você também não pode. Então, quando um empresário vence no Brasil e ganha dinheiro e, de fato, ilicitamente, ilicitamente, não é roubando, não, e tem os que ganham roubando, ok, mas estou falando das pessoas que fazem licitamente as coisas. Quando ele vence, as pessoas só esperam um escorregão para falar, não disse? Não disse? Exatamente. E esse trio, ele é muito importante, porque, se eu não me engano, é o único trio de empresários no Brasil que possui empresas multinacionais brasileiras. A Natura, há pouco tempo, se tornou, né? Tornou multinacional também. Porque ela já era, e aí comprou a Avon, então... Mas acho que não com a mesma representatividade, né? Não, com certeza não. São brasileiros, para começar, brasileiros e alguns deles, não só nesse trio, mas outras pessoas que estão também no grupo deles. Começaram de baixo, o Silvio Brito, por exemplo, que foi, não é mais, mas ele foi o CEO do AB em Bev, né? Anauer Busch, Anzauer Busch em Bev, que foi um cara que começou de baixo. Então, é muito bacana ver a trajetória de alguém que fugiu a estatística, foi lá e conseguiu, através de trabalho duro, através de disciplina, através de dureza, muitas vezes. E o Jorge Paulo Leão já nasceu classe média, nasceu bem, assim. Mas os demais, não. Os demais, não. E a outra coisa é, é muito bacana também ver que não só eles têm empresas brasileiras, que são multinacionais, que estão em vários países, grandes, grandes operações, mas também, não só eles, mas um grupo que já é transnacional, que já não é mais brasileiro. Mas eles são o nome que aparece, né? Que captaneia a estratégia. Cara, compraram, adquiriram partes consideráveis de grandes empresas lá fora também. Deixa eu falar um pouquinho dos nomes das empresas que eles já adquiriram, tá? Burger King é deles, a Heinz é deles, cervejaria Budweiser, a Interbrew, fora aqui dentro do próprio Brasil, né? Brama, Antártica, acho que é a Skol também é deles, lojas americanas. Eles também tiveram... A Logística, tem muito tempo. Eles também tiveram um banco garantia, porque eles começaram como um banco de investimento. Exatamente, eles começaram, se eu não me engano, com uma corretora, que depois virou o banco garantia, e daí o banco garantia deu errado no final das contas, mas fez muito durante um tempo, aí foi comprado pelo Credit Suisse. E o ponto é, em uma época que hoje você vê a XP, você vê o mercado financeiro brasileiro robusto, legal. Cara, naquela época, eram alguns bancos crescendo e tudo, mas cara, não tinha nada. Acho que era na década de 70, eu acho. Eu tava na faculdade, na época, e o sonho do pessoal da faculdade, que eu fazia engenharia aeronáutica, muita gente não queria ir pra engenharia, queria ir pra consultoria e banco. O sonho era trabalhar no garantia. No garantia. Porque era uma parada agressiva, o pessoal lá tinha que ter muito bom raciocínio analítico e matemático, que isso a gente tinha lá na faculdade. E essa coisa de como que um empresário brasileiro é, por exemplo, admirado pelo Warren Buffett, que é um dos caras mais ricos do mundo. Exatamente. E sócio do Warren Buffett. E sócio do Warren Buffett. O que a gente quer discutir aqui? Porque o modelo de gestão do Banco Garantia, o modelo de gestão dessa seguradora da Cove, quando eles começaram lá atrás, é o mesmo modelo de gestão que eles implantaram na Budweiser, na Interbriu. Quando a empresa se internacionalizou e comprou outras empresas de outras nacionalidades, com outras culturas, a cultura que prevaleceu foi a deles. Exatamente. Mesmo quando eles foram comprados. Exatamente. Porque eles foram comprados, só que eles é que assumiram a gestão. Exatamente. Então, vamos falar um pouquinho sobre qual é a base da cultura da empresa deles. Qual é a base da estrutura. O primeiro é a contratação. Eles sempre buscaram contratar pessoas jovens, pessoas ambiciosas e agressivas no trabalho. Que é o PSD, né? É o Poor, Smart and Deep Desire to be Rich. Be Rich. Exatamente. Então, é o pobre, inteligente, esperto e o cara que quer ser rico. Exatamente. Então, ou seja, é uma equipe jovem com muita vontade de ficar rico, logo, muito ambicioso e disposto a trabalhar até tarde, a ser workaholic. Então, organizaram uma estrutura onde as pessoas trabalhavam muito. É isso aí. E uma outra coisa também muito importante no modelo de gestão é a meritocracia. A base toda é meritocrática. E é muito engraçado, eu lembro que eu li nesse livro, exatamente, muitas empresas gostam de falar que são meritocráticas. Mas se a gente for colocar meritocracia mesmo, vai ver que, de repente, tem um filho que trabalha que não mereceria estar lá, tem um tio, tem... Então, acaba que o dono da empresa, ele não sai de lá, mas ele já nem está dando tanto gás assim, então ele não deveria estar lá mais. Então, a meritocracia bruta, pura, ela exige um monte de desescolhas que, muitas vezes, os donos não querem fazer. Não querem fazer, exatamente. Por exemplo, dentro dessa cultura toda, não tem nada de ostentação. Ostentação zero. Quem ostentava era mandado embora, inclusive. Era mandado embora, exatamente. O que a gente fala de ostentação? Não tem sala, não tem sala do diretor, não tem sala do presidente, é trabalhar junto com a operação. Não tem carro para o diretor, não tem... Três secretárias. Três secretárias. Olha, se a pessoa tem que viajar, não tem viagem de primeira classe. Não, é tudo na econômica. Porque no modelo de negócio deles, inclusive os salários, os salários deles eram mais baixos que o do salário do mercado. Para poder manter um custo fixo alto, mas em compensação, eles distribuíam bônus e já aplicavam o modelo de partnership lá na década de 70. É isso daí. Que eles pegaram... Eu não sei se foi do Merrill Lynch. Foi do Gold Sackman. Isso, foi do Gold Sackman. Então, quer dizer, um modelo meritocrático em que a pessoa via que, de fato, ela poderia se tornar rica, mas ela teria que... Ralar. Ralar muito. Ralar muito e as ações são compradas com o próprio bônus. Então, quer dizer, quanto mais o cara trabalha, mais ele entrega, maior é o bônus dele, mais direito a ações ele tem. Que é um modelo que eu acho genial, que é o que a gente, inclusive, implanta lá dentro da própria We Believe. Exatamente. A pessoa compra as cotas com o próprio bônus e o bônus está atrelado à entrega dela. E aí, por isso, as pessoas não se importam tanto de viver um modelo simplificado na empresa, porque, no fim das contas, você não ganha um carro, você não ganha uma passagem de primeira classe, mas você ganha dinheiro. Porque, na hora da distribuição de bônus, quanto menor o custo da empresa, maior o resultado, quanto maior o resultado, maior a distribuição. Isso aí é, a pessoa começa a pensar o seguinte, eu tenho que viajar de avião para tal lugar pela empresa. Eu vou pegar o voo das 10 da manhã, que custa 5 mil reais, ou o voo das 5 e 40 da manhã, que custa 800 reais. Cara, eu prefiro botar esses 4 mil reais no meu bolso, do que colocar na azul, no bolso da azul. Então, meritocracia e contratação. Então, esses são os pontos importantes. E não ostentação. E não ostentação. E aí, na hora da distribuição do bônus, tem uma coisa que eles fazem lá, que eu achei muito interessante. O bônus era acessível para todos da empresa, mas nem todos conseguiam acessar. Então, como que funcionava? Apenas 20% do time receberia o bônus, que são uns 20% melhores. 70% do time eram os considerados medianos, que eles ficariam dentro da empresa. Eles não entregaram os melhores resultados, mas eles não são mandados embora e continuam dentro da empresa. Mas 10% do time, todo ano, é demitido. Então, todo ano, após a distribuição do bônus, eles pegam e avaliam quais são os 10% da empresa que menos performaram, e essas pessoas são demitidas. E não significa falta de fit cultural, não significa falta de trabalho, significa que a pessoa não entregou. E, portanto, por que demitia? Porque eles precisavam renovar a base, porque eles queriam trazer sempre gente melhor, melhor e melhor. É isso daí. Lá no ITA, a gente tinha uma coisa chamada para-choque. Para-choque, no carro, é o primeiro que bate. Então, tinha professor que reprovava 10% da turma. Acabou. Ah, mas aí eu tirei nota. Não, você não tirou nota no trabalho. Eu passei um trabalho, você não tirou nota. Pronto, acabou. Você vai ficar, pelo menos, na segunda época, que a gente falava lá. Mas por quê? Porque você forçava a pessoa a se superar o tempo todo. E se você se superasse o tempo todo, você superaria os outros também. Isso. Só que alguém que está escutando a gente pode falar, nossa, mas é um modelo muito difícil, é um modelo que pode gerar problemas. Não é para todo mundo. Não é um modelo para todo mundo. E, com certeza, gerava problemas. Mas é o risco calculado, é um risco que eles quiseram assumir. E, talvez, não seja uma gestão para todo mundo, mas não dá para dizer que não seja uma gestão que não funcione. Exatamente. Eles estão bem mais, entre aspas, humanos, atualmente. Eu acho essa palavra muito estranha. Mas eles estão mais light. E por conta de contexto social. Puramente por conta disso. Mas tem um ponto que... Eu vi uma entrevista, uma vez, do Marcel Teles. Ele falou duas coisas que eu achei muito bacana. Primeiro foi, quando a gente acha um high potential, que é um cara aqui dentro que tem um altíssimo potencial de crescer, a gente entrega um osso maior do que o que esse cara pode roer. E vê o que ele faz com o osso. Ele não vai roer o osso, mas a gente vê o que ele faz com o osso. Ou seja, ele falava, a gente bota esse cara numa fábrica, lá no Equador, que está dando problema, um idioma que ele não conhece, uma cultura que ele não conhece, a fábrica está cheia de problemas, bota esse cara para gerenciar essa fábrica. Vamos ver o que acontece lá. E se esse cara, no mínimo, resolver minimamente o problema, ou impedir que a fábrica feche, pelo menos, e entregar algum resultado, ele já volta num cargo maior. Porque aquilo ali era para fechar. Mas a gente dá um osso maior do que ele pode roer. Eu achei muito bacana isso. Porque é botar o cara na fogueira. O cara é bom? Meu, bota ele na fogueira e vê se ele é bom mesmo. Segunda coisa. Aliás, quando você entrou na empresa, eu pensei muito nesse osso. Falei, cara, tem um osso aqui que eu não sei se a Renata vai conseguir roer, porque o osso está grande. Foi eu, resolveu, fez um bifinho depois e tudo certo. Ótimo. E a segunda coisa que ele falou foi, ele que ia nas universidades, dá as palestras sobre, na época, a Ambev. E ele falava o seguinte, cara, eu entrava para dar palestra, tinha lá 450 pessoas na sala, negro de pé, sentado no chão, todo mundo para assistir a palestra. E eu começava a falar o que era a Ambev e qual a nossa cultura e o que a gente exigia e tudo. E daí a sala ia diminuindo, diminuindo, daqui a pouco tinha 100 pessoas, daqui a pouco tinha 40, daqui a pouco tinha 6. Aqueles 6 caras que iam para a primeira fileira e ficava isso aí, vamos lá, isso que eu quero e tal. Eu contratava os 6. Ou seja, não é para todo mundo. Ah, eu quero uma vida mais tranquila e tal. Cara, não é para você. Você vai ser infeliz lá. Só que tem gente que vai ser muito feliz lá. Porque é exatamente isso que o cara quer. O cara quer fazer o famoso 50 anos em 5. E eu acredito muito nisso, nisso na We Believe. Obviamente, sem tirar o couro de ninguém, mas assim, cara, tem que trabalhar, acabou. Algumas vezes vai ter final de semana sim, cara. E talvez segunda não dê para descansar, porque tem que vender, vai descansar depois. Mas o cara tem que estar muito afim. O cara tem que olhar para ele e falar assim, cara, é para isso que eu estou aqui, vamos para cima. Beleza, daqui a uma semana eu descanso, quando passa o período de vendas, mas é para isso que eu estou aqui, vamos para cima. Vamos criar um negócio bilionário, vamos criar um negócio grande, de fato, relevante. Mas, repito, não é para todo mundo. Inclusive, na própria We Believe, a gente vê que quem está com a gente hoje é apaixonado pelo propósito, pela empresa, pelo que a gente faz. Quando eu tento tirar alguém de evento, dá briga. As pessoas não querem não ir, elas querem participar. Detalhe, o evento é três dias, fim de semana e vai até de noite. Detalhe. Mas dá briga, é muito interessante. Fala, não, esse fim de semana você não vai, você vai ficar na sua casa de descanso. Como? Vou ficar na minha casa? Vou, eu vou. Então tá, então vamos. Isso é muito legal. E não é porque, se não, eu não recebo bônus. É porque eu acredito no que eu estou fazendo. Eu quero entregar, eu quero participar da entrega. Eu estou apaixonado pelo processo. Massa, é isso. Cultura forte. Cultura forte. A questão dos dividendos. A questão da própria divisão dos dividendos faz com que a cultura de baixo custo seja muito forte, porque as pessoas pensam com cabeça de dono. Porque, normalmente, as empresas, como funciona? Quem tem acesso à distribuição de lucros, quem tem acesso a bônus, numa pequena e média empresa, é só o dono da empresa. O funcionário nunca vai ter acesso a nenhum resultado da empresa, apesar dele trabalhar para contribuir para aquele resultado. Neste modelo, como os funcionários têm acesso ao resultado, eles passam a se comportar de forma diferente, com relação aos recursos da empresa, ao uso da empresa, a escolha na compra de coisas da empresa. É, a pessoa começa a fazer escolhas conscientes, né? Não é só aquilo que é o mais caro ou que é o bom. É aquilo que tem o melhor custo-benefício para aquela função específica. Exatamente. Porque o cara fala, cara, beleza, eu vou comprar uma coisa de mil reais ou uma coisa de cinco mil reais? Pô, se eu comprar a de cinco mil reais, ou se eu comprar a de mil reais, tem quatro mil reais a mais de lucro que vai sobrar lá no caixa. Ou seja, são quatrocentos reais a mais que vai ser distribuído, porque a gente distribui 10% do lucro. Então, de quatro mil em quatro mil, de mil em mil, de cinco mil em cinco mil, tem lá cem mil, duzentos mil, trezentos mil para se distribuir e até mais. Então, a escolha passa a ser consciente pensando. Aliás, eu falei isso quando que foi? Foi numa reunião. Acho que foi ontem, numa reunião que eu falei, pessoal, vamos pensar, se a gente fizer isso, 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 isso vai impactar no bônus por causa disso, disso e disso. Exatamente. Ficou claro, né? A conta ficou clara. Isso aqui são, sei lá, três mil a mais no bônus. Divide três mil, vai sobrar um tanto no teu bolso. Você quer dar isso para a empresa que a gente nem sabe qual é, que a gente nem sabe qual é o dono, ou colocar isso no teu bolso? A escolha passa a ser mais consciente. Aliás, a gente tem uma hashtag lá, né? Temos, né? Tudo pelo bônus. Tudo pelo bônus. Foi criada pelos colaboradores. Isso aí, exatamente. A ação orgânica dos colaboradores. Tudo pelo bônus. Quando você começa a criar essa cultura e as pessoas fazem parte, as coisas começam a acontecer sozinhas também. Não precisa ser o próprio RH colocar uma hashtag. A própria equipe começa a criar e a copiar aquilo. É isso. Né? Cultura forte e a cultura meritocrática. Importante. Mas a cultura meritocrática, ela tem os seus ônus e os seus bônus, né? É legal disso. Então, as pessoas vão lá, vão ralar e vão fazer, mas o dono também tem que entrar na cultura meritocrática. Não adianta o cara ficar lá em... numa redoma de vidro, falando para todo mundo trabalhar, sendo que ele não está merecendo estar lá, porque ele mesmo não está dando o sangue também, né? Não, não pode. Na verdade, o dono tem que entender uma coisa. O dono é dono apenas quando ele faz a distribuição de lucros. Fora desse momento, ele é um outro trabalhador como outra pessoa qualquer da empresa. E se ele não consegue dar o exemplo como líder na empresa dele, como que ele vai exigir algo dos colaboradores? Exatamente. Uma coisa que eu falei hoje na aula de manhã, que liderança não é um cargo, liderança é uma permissão. As pessoas permitem você liderá-las. Não é que você fale, eu sou líder. Não, você é o chefe, você é o dono, você é o cara que fundou a empresa. Mas líder mesmo são as pessoas que te dão a permissão para que você age e lidere. E ela só te dá a permissão para você liderá-las se elas sabem, se elas entendem que a visão da empresa é uma visão compartilhada, todo mundo, de fato, quer chegar lá. Você sabe qual é o caminho para chegar lá e você é o cara que vai liderá-las pelo caminho. Isso. Se não tiver isso, ou o líder está fraco, ou o caminho está errado, ou a visão é ruim, cara, você não consegue criar uma cultura. Se você é um líder com um comportamento ruim, você perdeu o time ali. Porque liderança, ela acontece muito mais pelo exemplo do que pela cobrança. Liderança acontece no bom dia, né? No bom dia. Acontece no... Ninguém tropeça em montanha, as pessoas só tropeçam em cascalho. Acontece no cotidiano. Acontece quando o seu colaborador vê você lá ralando com ele. Quando o seu colaborador vê que existe um problema e que você não vai se furtar de sentar do lado dele e ajudar a resolver. A liderança, ela é pelo exemplo. Se você não dá um exemplo, se você não é o melhor colaborador da sua empresa, o que você vai cobrar? Como que cobra dos outros? É isso aí. Exatamente. E o melhor significa você também erra, obviamente, só que você aprende, você tenta muito acertar, você acerta bastante e você rala para fazer o negócio funcionar. Tanto quanto os outros. Não tem medo de tomar decisão, assume risco calculado, compartilha risco com as pessoas. Você tem que estar ali no campo de batalha. Não adianta você ser o líder que está lá atrás. Sabe aqueles filmes antigos? De general. De mesa, né? Lá, dois quilômetros atrás, deixando todo o time lá atrás. Eu nem sei como que chama. O pessoal batalhando lá na frente. Não, tem que estar junto. Frente de batalha, né? Tem que estar junto na frente de batalha. De onde você deixar as pessoas lá sozinhas? Aliás, esse foi uma coisa que eu achei incrível que alguns grandes líderes militares, eles estavam na batalha. Alexandre, o grande, James Scan, eles estavam na batalha. Eles não ficavam lá só fazendo planos. Eles iam para o campo de batalha. E é exatamente assim na empresa. Quer dizer, você tem que estar na batalha. Tem que estar lá, tem que estar vendendo, tem que estar entregando, tem que estar resolvendo o problema. Porque é isso que gera a admiração do teu time e a admiração do teu time que gera a liderança. Isso multiplica comportamento. Porque a pessoa, na hora que ela passa a te admirar, ela quer ter o mesmo comportamento que você. E quando ela quer ter o mesmo comportamento que você, ela passa a replicar a sua postura, o seu comportamento. Isso aí. E aí você passa a ter um time mais engajado. engajado. Então, tudo isso aqui propicia a você ter um time engajado, mas muito agressivo por conta do perfil que foi contratado. E aí o Departamento de Gestão e Gente é que tem que amenizar a agressividade. Porque senão, tem que ter alguém para falar, calma. Menos. Calma, está tudo bem. Está tudo certo. Não, calma. Calma, está tudo bem. Está tudo dando certo. É, exatamente. Outra coisa que lá no Sonho Pessoal, esses três sócios faziam, que é o Jorge Paulo Lema, o Marcel e o Beto, eles não reinventavam a roda. Nunca reinventavam a roda. Porque eles entendiam que não fazia sentido você desperdiçar tempo, recurso, mesmo o seu tempo mental para pensar em alguma coisa que já foi aplicada em outro lugar e já está rodando. Eu me lembro quando o Beto assumiu, fez o takeover, comprou as ações das americanas, que é varejo, eles não entendiam daquilo, eles foram para os Estados Unidos conversar com o Sam Walton, fundador do Walmart, para descobrir como é que funcionava varejo. Então, cara, por que a gente vai aprender sozinho aqui, apanhando, se tem alguém lá nos Estados Unidos que já é o maior e que já sabe exatamente como isso funciona? vamos lá falar com ele? Daí eles foram para lá para conversar com o Sam Walton de como é que funciona esse bicho do varejo. Eles fizeram isso no Banco Garantia também. Foram lá na Goldman Sachs para poder entender como que funcionava o modelo de cultura para poder, como que funcionava o dia a dia para poder replicar. Exatamente. Quando eles compraram, na época, eu acho que foi a Brahma. eles foram na Unzauer Bush para aprender também como é que eles estavam fazendo. É isso aí. Quais eram as melhores práticas? O que funcionava para poder replicar? E eu acho que foi ali que eles viram que, cara, essa empresa aqui é meio bagunçada. Eu acho que a gente pode cumprir esse negócio aqui no futuro. É isso aí, eu lembro dessa parte. É isso aí. Mas qual que é o grande ponto disso? Na parte do Goldman Sachs, eu lembro que, lendo o livro, o que eles fizeram? Eles não conheciam muita gente. Vamos lembrar, eles não eram pessoas ricas com acesso aos donos dessas empresas. É verdade, não eram. Não eram. O que eles fizeram? Eles mandaram carta, que naquela época era carta ou fax, que era o que se usava na época, para todos os maiores e melhores bancos de investimento que existiam ao redor do mundo que eles consideravam os melhores bancos. Sei lá, mandaram 20, 30 cartas. Dessas 20, 30 cartas, três responderam. Mandaram pedindo, olha, nós somos um banco de investimentos aqui do Brasil, gostaríamos de conhecer a sua operação, fazer um benchmark, pediram benchmark. Das 30 pessoas que fizeram contato, não sei se foi 20 ou 30, mas desses, três responderam o que foi suficiente para eles fazerem o benchmark, entender quais eram as melhores práticas e replicar no Brasil. E isso eles começaram a fazer depois, toda vez que compravam uma nova operação ou investiam em algo novo, a primeira coisa que eles faziam era olhar quem eram as pessoas do mercado que eles poderiam ter como referência e fazer contato com várias e depois quem respondia eles... E depois, claro, eles tinham acesso, mas no começo foi no modelo de bater na porta e ver se atende. Aliás, uma excelente ideia que eu estou pensando aqui para a gente mesmo. Cara, eu acho que eu conheço algumas empresas para fazer um benchmark bem interessante. Boa, 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 porque aí copia o melhor modelo e adapta a cultura que você quer implantar. Entende os erros que aquela empresa já passou para você não cometer os mesmos erros. Tem uma... Quando eu estava no mercado de produtos digitais, lá em 2013, 14, tinham três frases que a gente falava que são as regras do mercado. A primeira regra é não inventa, faz o que funciona. É isso aí. A segunda regra é se você inventar, mede, mensura. Terceira regra, se você mensurou e funcionou, conta para todo mundo para que uma nova regra do mercado seja escrita e o próximo já saiba qual é a nova regra que funciona. Então, é bem isso. Tem um monte de gente que já fez certo aquilo que a gente está fazendo ou que quem está ouvindo a gente está fazendo. Cara, procura, vai lá. E não precisa procurar o concorrente, procura mercados que são similares mas que não sejam de concorrentes seus ou fora do Brasil ou então mercados que vendem uma coisa complementar. Por que não concorrente? no caso dele eles procuraram um concorrente mas é claro que não está na mesma região geográfica. Isso, exatamente. Procurou um concorrente em todos os casos e no fim das contas depois de muitos anos um vendeu para o outro que comprou o outro eles acabaram fazendo um negócio entre eles que nasceu o benchmark. Exatamente. Boa. Uma outra coisa que eu lembro lá é é que tinha muita trollagem, né? Tinha muita trollagem entre eles mas vamos entender isso no contexto da década de 70, 80, né? Que tudo podia. Que tudo podia. Assim, gente, assim, quem está escutando aqui não me interprete mal mas na época que eu estava na escola eu não sabia o que era bullying eu não sabia o que era bullying e tinha mas eu não chamava disso e muita gente que saiu lá da mesma sala que eu cara saiu bem sem problemas sem traumas então vamos tomar cuidado para na empresa a gente não achar que tudo absolutamente tudo é assédio moral tem coisa que não é tem coisas que é tudo bem tem coisas que não é tem coisa que é brincadeira entre os amigos só que daí obviamente que primeiro não dá para brincar qualquer coisa com qualquer um tem que escolher quais são as brincas e de qualquer jeito tem que escolher quais são as brincadeiras mas de qualquer maneira na empresa uma vez estabelecida a cultura e ter as pessoas certas dentro do barco você começa a entender que algumas brincadeiras de fato são só brincadeiras e não assédio ou bullying e algumas coisas são bullying beleza e dá para distinguir o que é o que mas uma cultura agressiva uma cultura meritocrática com gente faca na caveira todo mundo se for falar de disque tem muita gente a maioria é desão cara é dominante absurdo assim e aí numa cultura de muita gente dominante sejam homens ou mulheres tanto faz vai ter uma brincadeira que vai ser um pouquinho mais pesada mas as pessoas que estão lá estão entendem o que está acontecendo então cuidado com a contratação cuidado com a contratação não é para qualquer um isso porque isso vou mais longe tá Conrado e de novo não nos entendam mal mas hoje em dia dependendo da diferença de personalidade entre as pessoas até um feedback dependendo de como ele é colocado é considerado algo inadequado e você só está falando para a pessoa que aquilo não foi feito de forma adequada para fazer de outra maneira e a pessoa toma para o lado pessoal fica melindrado é isso aí exatamente quando a gente fala de pessoas com desão pessoas muito executoras eu acho que tem um ponto muito interessante que os três fizeram um acordo de sócios acho que há pouquíssimo tempo atrás acho que uns 5, 6 anos atrás apenas e estão trabalhando junto há mais de 30 anos e eles fizeram um acordo de sócios mais por conta da sucessão para depois os filhos deles não brigarem tá eu sabia disso porque o que foi acordado entre eles foi acordado e foi cumprido não precisou de um documento de acordo entre sócios para gerir o relacionamento entre eles mas agora foi feito porque eles estão preparando os filhos deles para serem sucessores nenhum filho nunca pôde trabalhar em nenhuma das empresas tiveram várias empresas uma das coisas que era proibido esposa algum cônjuge trabalhar na empresa era proibido não podia e os filhos nunca puderam trabalhar nas empresas também o máximo que era permitido era eles trabalharem como trainee por um ano depois tinha que ir fazer outra coisa nas empresas não poderia ficar o que é muito legal porque é dar espaço para quem está com garra outras pessoas que queiram fazer fazer a diferença outras PSDs exatamente é isso mesmo boa tá e aí entre eles o que que tinha tá eles buscavam um relacionamento entre os sócios de valores similares estilos diferentes mas uma visão única de negócio legal tá e aí eles tinham uma frase entre eles lá que pra que que eles vão ficar brigando entre eles se eles podem brigar pelo lucro aliás uma das estratégias de guerra é fazer com que o país oponente tenha guerra civil interna porque isso enfraquece o país inteiro e aí um oponente consegue fazer uma tomada hostil e numa empresa é a mesma coisa se dentro da empresa tem silos tem departamentos que um briga contra o outro isso gera muito mais atenção para a própria briga do que a atenção para o mercado e aí a empresa perde o que acontece no mercado acho que foi muito o que aconteceu com a Abril a Abril ela começou depois que o Tivita morreu começou uma briga interna muito grande que no final das contas eles perderam a visão do mercado e aí eles falaram cara a gente não quer mais isso daqui esse negócio aqui é ser elefante como é que a gente passa o prafeito o que a gente faz e aí começou a cisão interna você sabe que grandes empresas muitas delas falem na terceira geração estava lendo um artigo sobre isso na era dos netos provavelmente porque começa a brigar e briga por ego briga por opinião briga por valor e aí o que é mais interessante não é você brigar pela empresa não é empresa ser lucrativa não é empresa ser saudável não é empresa ser consistente é você ser legal ter razão exatamente isso aí o famoso avô pobre pai rico não avô pobre pai nobre filho pobre é isso mas acho que avô acho que já é rico avô rico pai nobre filho pobre neto pobre isso exatamente neto pobre é isso aí é isso aí então era o bisavô que era pobre é isso né bisavô pobre avô rico pai nobre neto pobre isso porque o neto não participou daquele processo então pra ele poder queimar é rapidinho não e ele já nasce em berço de ouro então não tem aquela coisa de como é que a vida funciona porque o mundo de um cara que nasce com muito dinheiro é diferente ele vive em outros códigos vive em outro planeta e essa relação entre sócios é tão complicada que um dos maiores motivos de fechamento de empresas no Brasil é briga entre sócios porque se você briga com seus sócios você não define a sua estratégia não define pra onde você quer ir não consegue definir preço de produto estratégia não consegue definir nada e como é que vai crescer por isso que quando tem sócio tem que ter um que tem a palavra final cara que a gente chama do CEO o CEO cara é esse aqui ó vai ser isso aqui pronto acabou independente do outro concordar ou não porque se alguém não tiver a palavra final for 50% se houver um impasse as pessoas não saem do impasse elas ficam com o resto da vida no impasse porque é meio a meio então eu vi uma uma entrevista do Marcos Lemones o sócio que ele fala ele não acredita em sociedades meio a meio ele acredita em sociedades que um tem nem que ser 51% e outro 49% mas alguém tem que ter a palavra final senão o impasse não acaba e aí não vai pra lugar nenhum ele dá até um exemplo que é dois sócios num incêndio tem uma porta do lado direito uma porta do lado esquerdo os dois tem metade da opinião um quer ir pra um lado outro quer ir pro outro os dois morrem no incêndio e aí toda essa estrutura deles o que que acontece eles acabam criando uma estrutura uma cultura de competição dentro da empresa então é um monte de gente tubarão várias pessoas todas elas muito ambiciosas várias pessoas jovens pessoas que assumem riscos né e todo mundo ali brigando pra poder ter uma parte do poder crescer poder fazer as coisas diferentes então esse modelo de gestão agressivo alto turnover nunca tiveram medo de turnover a pessoa pessoa porque você tem os 10% que são mandados embora mas deve ter também os 10% que pedem pra sair porque não se adaptam àquele modelo de trabalho só que tem uma fila do lado de fora querendo entrar querendo entrar por quê? porque a regra é clara a regra de como as coisas funcionam ela é clara você querer jogar o jogo ou não é uma decisão sua mas ali dentro a regra de como ela funciona ela é clara e outra coisa líder fraco não consegue dominar equipe forte ou o líder sai ou o líder sai ou a equipe sai um dos dois sai então o líder de uma equipe tubarão tem que ser um líder forte senão não funciona não funciona senão ele não tem o respeito daquele time ele é engolido não tem o respeito do time a gente já viu isso acontecer com já vi algumas vezes isso acontecer não só na nossa empresa mais fora com o comercial comercial agressivo não aguenta líder fraco não dá ou o comercial sai ou ele engole o líder e o líder pede pra sair comercial é naturalmente agressivo tubarão exatamente perfil comercial ele é tubarão é um perfil e tem que ser né você tem que ter uma equipe comercial ambiciosa tem que ter não e outra o comercial tem que aguentar não na cara o dia inteiro e tá tudo bem vamos pro próximo isso não pode abalar o cara ele não pode tomar pra si ele não pode falar ah é porque eu não tenho jeito pra isso não você nem tem jeito nem nasceu assim você vai treinar você vai estudar e você vai aprender aprende com o teu erro e continua só que a rejeição no comercial é tão alta que gente que tem problema com isso não aguenta não consegue enfrentar rejeição todo dia isso bom além disso eles tinham quatro metas tá quais são as quatro metas que eles cobram da gerência a gerência deles tem as mesmas quatro metas que todos eles tem que responder por isso uma primeira delas é a participação de mercado qual é o seu share de mercado a segunda é custo baixo então todo mundo tem que estar comprometido com o custo baixo se não cumprir custo baixo tem que responder por isso a terceira é o EBITDA e a quarta é caixa dinheiro em caixa vamos entender o que é EBITDA e dito é o earns before interest taxes depreciation e amortization ou seja os ganhos antes dos impostos dos juros de amortização e depreciação exatamente aqui é também traduzido como lagida que é o lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização lagida isso que na verdade é um indicador que fala quanto a sua empresa é operacional qual é o resultado operacional da sua empresa isso aí então vamos lá participação de mercado custo baixo EBITDA e caixa esses eram os quatro indicadores que eles cobravam de todo mundo então ou seja todo ano todo mundo tinha que responder por esses quatro indicadores participação de mercado custo baixo EBITDA e dinheiro em caixa e ainda você tinha 10% do time que poderia ser mandado embora e 20% do time que receberia o bônus e esses 70% que tinham que estar com esse número mas falavam poxa eu não recebi bônus esse ano meu colega acabou de comprar um carro conversível vou ter que ralar mais para poder ganhar esse dinheiro ano que vem o fígado de quem comerei é isso aí exatamente então é um ambiente extremamente competitivo que eles criaram então isso eu entendo que são todas as práticas que fizeram eles serem grandes mas eles tiveram dois problemas né o primeiro foi lá no banco garantia tá que de maneira muito resumida o que aconteceu quem estava na mesa de operações na época pegou a maior parte dos investimentos dos bancos e colocaram lá nos tigres asiáticos que eram empresas que estavam gerando muito dinheiro com crescimento agressivo muito bom só que risco alto e do dia para a noite os tigres asiáticos faliram que eu acho que foi a crise de 98 se eu não me engano não lembro mas eu lembro dessa crise os tigres asiáticos faliram houve uma crise no mercado e eles perderam se eu não me engano 110 anotei aqui 110 milhões de dólares naquela época naquela época por conta da operação do banco garantia que depois ele acabou não falindo ele foi vendido mas gente imagina todas as pessoas físicas que colocaram o seu rico dinheiro no banco garantia para ter mais resultado o banco perdeu 110 milhões de dólares logo você que colocou seu dinheiro lá perdeu uma parte desse dinheiro é aqui deixa eu ver se eu acho aqui é crise dos tigres asiáticos é bom depois eu acho aqui mas é exatamente foi acho que foi década de 90 foi meados da década de 90 com a certeza disso que eu lembro que eu estava na faculdade que eu entrei em 93 e o garantia era o sonho só que muito pouco tempo depois não era mais simples assim e aí eles e aí claro aí arranhou a imagem deles e ok então aqui aconteceu tá e aí agora recentemente nós temos o problema da americanas as lojas americanas que que foi identificado que eles têm 43 bilhões de reais em dívidas fora do balanço patrimonial então eles têm uma estratégia extremamente vencedora eles têm uma estratégia que não tem como negar apesar desses problemas que fizeram eles crescerem muito mas eles têm esses dois problemas dentro desse currículo empreendedor deles o que que a gente pode o que que a gente conclui o que que aconteceu o que que a gente pode fazer pra gente não cair nesses mesmos erros mas ter um crescimento muito agressivo e foi o mesmo problema que aconteceu nos Estados Unidos quando deu a bolha imobiliária dos títulos podres sim bônus muito agressivos gente muito ambiciosa ganho de curto prazo e começou a colocar um monte de título podre dentro de uma coisa que parecia bonita e colocou aquela coisa bonita numa outra que parecia bonita também mas lá no meio tinham vários títulos podres e por que? porque o cara não queria saber o que que ia acontecer daqui a 10 anos criou o bônus dele no final do ano acabou a gente jovem né a gente que assume risco exatamente você tem um modelo de contratação que propiciona trazer propicia trazer pessoas mais jovens que tem ambiciosas a pessoa quer o bônus no fim do ano e um dos pontos que 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 eu vejo é o ambiente competitivo ele é bom ele não é ruim ele é bom nem todo mundo aguenta o ambiente competitivo mas ele é muito bom pra crescimento e pra quem gosta dele segunda coisa um termo que eu ouvi uma vez foi o termo de coopetição quer dizer pessoas cooperando e competindo com outros grupos de pessoas então uma empresa tem que ser competitiva ela tem dentro dela pessoas que cooperam entre si para que compitam entre os grupos sim porque aí você estimula cooperação e então é um modelo bom agora é lógico que existem vieses porque todo modelo que é muito bom de um lado quanto maior a luz maior a sombra e o viés é justamente o interesse individual interesse pessoal é isso daí o meu interesse de ganhar o bonde está acima do bem de longo prazo da empresa porque daqui a 5 anos eu talvez não esteja aqui mas eu vou ganhar muito dinheiro nesses 5 anos e daí é que vem as ferramentas de controle quer dizer o quanto que você consegue controlar de fato os números para colocar essas pessoas agressivas e ambiciosas dentro de uma estrada que tem um limite muito claro é mais que uma ferramenta de controle porque teoricamente se você olhar processo se fosse olhar essas coisas de qualidade que é feita eles estavam dentro de um processo estavam cumprindo o processo deles lá mas quem que avalia quem vai fazer o fiel da balança porque uma empresa que assume muito risco será que esse é o caminho quem que vai avaliar aonde extrapola a ética porque aí a gente já entra para um campo da ética também sim exatamente aliás eu me lembro que eu li num artigo falando que a estrada é a estratégia a visão é o destino o carro é a empresa o motorista é o líder e os limites da estrada são os valores são os valores que falam o que pode ser feito e o que não pode ser feito é ali que você tem que deixar muito bem alinhado e claro para todo mundo e verificar se as pessoas realmente estão cumprindo ou vivem sendo os valores na empresa na época do banco garantia o Jorge Paulo Leman que era quem estava à frente do banco ele tinha sofrido um infarto ele ficou um ano afastado na época que aconteceu isso no banco garantia agora nas lojas americanas é muito recente a gente não vai ter esse tipo de informação mas nas lojas americanas o Jorge Paulo Leman estava afastado então você tem uma empresa grande várias pessoas muito dinheiro movimentando como é que você garante que essa operação seja saudável que as pessoas não estejam extrapolando o risco que pode ser assumido isso aí extrapolou o risco é porque elas estão fazendo o que você contratou e incentivou elas a fazerem sim é isso aí e no final das contas é é como o Brasil o Brasil como não tem uma cultura de disciplina e de ordem e de não violência etc precisa de muitas leis para ficar segurando as pessoas numa Alemanha por exemplo ou numa Finlândia você não tem tantas leis que segurem as pessoas porque elas já sabem que algumas coisas não devem ser feitas não dá para não dá para para romper algumas linhas e isso está dentro da pessoa não fora quando você não tem a cultura dentro da pessoa você tem que criar os limites fora da pessoa e aí vem todas as leis todas as a polícia e o controle mas se a pessoa já sabe que ela não pode cruzar aquela linha você não precisa controlá-la porque ela não vai cruzar porque aquilo está dentro dela então quando você pega uma empresa de gente jovem com altíssima tolerância a risco ambiciosa PSD o pobre inteligente e querendo ser rico e ambicioso e você não coloca condições de controle suficientes você vai ter gente extrapolando e não vai ter ninguém aliás a pessoa que vai olhar se a pessoa de baixo está cumprindo ou não é um líder que quer ir mais longe ainda então é dar as ovelhas para o lobo tomar conta você não tem quem ajusta isso talvez alguém para analisar isso tenha que vir de fora que também é complicado porque quem é um fornecedor e aí se o fornecedor começa a apontar coisas que você como que contratou porque você vai ter sempre um gestor uma pessoa contratando começa a apontar coisas que você acha irrelevante você demite esse fornecedor então sim o crescimento da empresa tem esse ponto que infelizmente o dono não pode se afastar tem que observar se a operação está indo bem e é engraçado que apesar de no Brasil a gente não fazer isso da maneira correta são os três poderes independentes executivo legislativo e judiciário quer dizer não é um não é um poder que é mais importante que o outro esses três poderes se autorregulam numa empresa deveriam haver também os três poderes que se autorregulam para garantir a democracia dentro dos valores mesmo que de uma maneira meritocrática isso exatamente muito bom é isso muito bom excelente acho que quem não leu o livro deveria ler ler porque tem algumas técnicas de gestão ali muito inteligentes e de aplicação simples aplicação rápida isso aí tem três livros que eu gosto muito Sonho Grande é um Na Raça é outro com a história da XP do Guilherme Benchimau e um outro que chama De Um Gole Só De Um Gole Só é um livro que fala justamente da criação da Ambev Antártica Brahma como que eles como é que eles começaram como é que eles tiraram as regalias dos diretores da Brahma na época e é um livro maior mas é um livro que fala muito sobre a história de como que eles de fato construíram a Ambev acho muito legal esse livro e para quem está começando o mito do empreendedor que a gente falou aqui não tem como você não ler esse livro para quem está começando ler esse livro para quem já está no meio da estrada talvez não seja tão relevante assim porque você já aprendeu muita coisa que está lá mas se você está começando dois anos de empresa três, quatro anos de empresa cara, lê esse livro talvez até mais se a tua empresa estiver muito imatura ainda é um outro livro que eu gosto muito também é o Gestão de Alta Performance do Andy Groove que é um livro de gestão muito bom também é tem um livro chamado Scaling Up do Verne Hansch também excelente e deixa eu ver se eu lembro de mais algum aqui de gestão bom cara esses daí são histórias técnicos também são livros muito, muito bons muito, muito, muito bons excelente na verdade e tem um outro também que é Design para Crescer eu acho que esse é o nome do livro que é um livro que conta como que funciona o sistema Coca-Cola que é muito bom também de capa vermelha eu leria um também que acho que chama Inteligência Financeira porque acho que Inteligência Financeira deixa eu ver porque esse aqui é o que vai ajudar o empresário a criar a romper as crenças limitantes dele para poder ganhar dinheiro legal vou até abrir meu Kindle aqui deixa eu ver o que tem aqui de bom aqui Psicologia Financeira deixa eu achar o nome do livro certinho ó um livro corrigindo gente a psicologia financeira do Morgan Housel é um livro excelente para quem está empreendendo empreendendo e quer ganhar dinheiro porque saber lidar com dinheiro é uma arte legal boa eu estou vendo aqui livros de livros de gestão acho que esses daí são os melhores esses que a gente falou são os melhores tem um livro chamado O Preço é o Lucro que eu gosto muito também que fala de técnicas de precificação para aumentar lucro Pipe Line de Liderança do Ron Charan no nível mais avançado esse é ótimo também isso aí tem que ler depois do gestão de alta performance eu acho que é isso acho que esses são os melhores não sei se eu esqueci de algum aqui mas estou estou olhando aqui acho que esses são os melhores é isso é isso a jornada de empreender é longa mas a técnica correta tem como ter lucro todo mês lucro crescente todo mês é isso daí lucro todo mês sistema Amazon também do Ron Charan também é muito bom esse livro eu estou passando meu Kindle aqui estou vendo aqui quais que vale a pena que vale a pena falar aqui porque tem uns que já são mais avançados eu não quero falar inglês também porque nem todo mundo lê inglês então vou pegar os livros em português aqui que são que são bons é isso é isso então maravilha chegamos ao final como é que vai se chamar esse podcast lições aprendidas vamos colocar o nome do livro no tema não pode ser livro sonho livro sonho grande sonho grande lições aprendidas tem que botar livro né esse não sonho grande parece que a pessoa não sabe o que é um livro livro sonho grande lições aprendidas ou então a gente pode colocar alguma coisa do tipo as vantagens e desvantagens da meritocracia na empresa os prós e os contras acho que fica mais curto os prós e os contras da meritocracia na empresa pode ser case lojas americanas lições aprendidas acho que alguma coisa assim ao invés de falar do livro prós e contras da meritocracia prós e contras da meritocracia na empresa prós e contras da meritocracia na empresa isso então é isso esse vai ser o título então então é isso chegamos aqui ao final de mais um podcast aqui para melhorar o resultado da sua empresa um grande abraço e até a próxima tchau